Olha só o que eu vou trazer para você agora, e não penso que estou feliz trazendo isso não, porque infelizmente teve confusão hoje na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas por causa da discussão da lei que prevê o parto humanizado. Olha ali o deputado estadual Dermilson Chagas discutindo com a deputada estadual Joana da Arque, você está acompanhando, ela está de costas, aí chega a Terezinha Ruiz e a Alessandra Campello, que é da Comissão de Direitos da Mulher, para poder defender a colega. Olha só isso. Reunião está suspenso para o tempo, para o tempo que ficou preciso, está suspenso. Reunião está suspenso, senhores levantados, senhores levantados. Discutem, sim, acerca da discussão da regulamentação do parto humanizado, que desde a semana passada vem trazendo celeuma, né? O que está em pauta agora é justamente essa discussão. A deputada estadual, no alto da sua sabedoria, Terezinha Ruiz também está lá tentando apartar essa confusão. Olha, vou dizer uma coisa para vocês, não fico feliz com isso. Nós estamos falando da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, não é assim que se resolve divergências, não é apontando o dedo na cara do outro que vai se resolver divergências. E parece que o candidato, o deputado melhor, o deputado estadual, deputado eleito, deputado estadual Dermilson Chagas, ficou fazendo brincadeirinhas, rindo, né? Na direção da então deputada Joana Dark, foi o que desencadeou e alterou os ânimos e por isso a gente está acompanhando aí a discussão dos deputados. Um se coloca ali no meio para tentar dar uma apartada na briga, na discussão. Não é assim que se resolve, gente. Não é assim que se resolve. A discussão começou com a deputada estadual Joana Dark, a deputada Alessandra Campello chegou na hora para poder pedir ali para acalmar os ânimos, mas também chegou apontando o dedo, acho que não é assim que se resolve apontando o dedo, acho que não é por aí. E a deputada estadual Terezinha Ruiz apartando a briga, falando, gente, calma, para para acertar que não é assim que se faz. Então, a gente está agora ao telefone com Gabriela Moreno, que nesse momento está na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas para poder esclarecer informações sobre esse caso. Eu penso que você, quando tem que alterar a voz, apontar o dedo, discutir, você já perdeu a sua razão. Nós estamos falando de pessoas cultas, pessoas que foram eleitas pelo povo e precisam ter nobreza na condução da sua missão. 12 e 7, Gabriela Moreno. Diz para mim agora que está por telefone, né? Como é que estão os ânimos? Ah, nós não conseguimos o contato com a Gabriela Moreno. Pensei que ela estava no telefone. Não conseguimos contato com a Gabriela Moreno, mas ela está lá nesse momento na Leã e vai trazer detalhes dessa situação, às 6h15, na reportagem que vai ao ar no Jornal em Tempo. Mas, a qualquer momento, ainda nessa edição do nosso Agora, se a gente conseguir contato com a Gabriela Moreno, ela vai contar para a gente o que foi que aconteceu e, principalmente, como estão os ânimos agora lá na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Vamos fazer a receita. Vamos amenizar aqui, porque enquanto o pessoal está só te vendo, tá? Enquanto o pessoal está brigando lá na Leã, a gente vai comer um pouquinho. Então, vamos lá, gente. Gente, eu já vou aqui ligar meu fogo, né, que esse fogãozinho é top aqui. Enquanto ela vai ligar no fogão, inclusive ela está preparada para puxar da tomada, caso eu queime alguma coisa, você vai ligando para cá para poder concorrer aos dois vale-almoços lá do Ed Sabor Natural, lugar de alimentação saudável, tá? 3307-3950. Essa é a frase que você tem que responder. Vamos lá, Ed. Vamos lá, então, gente. Gente, nós vamos precisar, para essa receita, vamos precisar de abóbora ou gerimum, né, Márcia? É muito conhecido aqui. Você vai precisar cozinhar e fazer um pequeno purê, sem nada, tá? Agora nós vamos, então, temperar esse purê. Vamos lá, nós vamos precisar do azeite. Eu já estou colocando aqui na panela, tá? E aí nós vamos colocar aqui um pouquinho de alho para ficar um saborzinho nesse purê. Um pouquinho de alho, porque eu vou usar o restante, Márcia, lá na linguiça, tá? Ah, então tem que deixar aqui. Não pode levar daqui, né? Pode levar. Já estou aqui com o meu alho na panela. Está esquentando. Eu não avisei para a Ed, para a Ed esquentar logo a panela. Não tem problema. Vai, dá para fazer, Ed? Vai, vai. Você quer que eu vá bem ali rapidinho e volte daqui a pouco? Sim, enquanto eu refogo aqui, tá bom? Enquanto ela... Pera aí que ela vai refogar o negócio. Tem que esquentar aqui, viu? Cebola e o alho, gente. Cebola e o alho na panela, esse temperinho não pode faltar. Tá subindo, hein? Tá subindo o cheiro. Me dá para que é que eu vou organizando aqui. Tá. Pronto. E aí nós vamos refogar esses temperinhos aqui. Enquanto a gente aguarda o refogar ali dos temperos, deixa eu dizer para você que está aí do outro lado. O Ed sabor natural fica lá na Mário Ipiranga, número 54, Adrianópolis. Eu estou falando aqui porque eu não posso ir para lá agora, porque a Vanessa não me deu nenhum comando e eu sou uma pessoa que eu sou obediente. Tá certo. É o tempo que vai fritando o negócio ali, tá? Então você pode ir lá na Ed sabor natural, na Mário Ipiranga, número 54, Adrianópolis. E você pode comprar os seus produtinhos naturais também lá no Ed sabor natural. Lá tem xilitol, que eu adoro. Eu só uso xilitol lá em casa. Lá tem também cúrcuma. Tem. Açafrão. A pápica doce, açafrão e a cúrcuma, né? É a cúrcuma. Não, é açafrão. Açafrão e cúrcuma tem. É, isso mesmo. Tem castanhas, né? Castanhas, tem amêndoas, tem passas. Nossa, tudo que você precisa para poder manter uma alimentação saudável, você encontra lá no Ed sabor natural. E refogou. Refoguei. Agora eu vou colocar aqui o sal. Que é sal rosa do Himalaia. Sal rosa do Himalaia, temos lá também. E aí nós vamos então pegar esse purê e vamos colocar aqui na panela. Tu trouxe duas panelas hoje, então, né? Eu trouxe, que é para fazer também a linguiça. Ah, e daqui. Agora a Márcia, né? Vai mexer aqui esse purê. Vamos trocar aqui, Márcia, de lugar. Eu vou passar por aqui. Atenção, o que eu estou passando aqui, eu vou passar na frente da câmera do Chicão. Corta para outra câmera. Corta para outra câmera que eu vou passar aqui. Gesiel, está onde? Calma. Márcia, então, vamos mexer aqui. A Márcia já está mexendo. E aí, gente, nós vamos acrescentar... Aqui nesse molho? Isso, aí nesse molho a maionese de soja, tá? Pode colocar, por gentileza. Eu já ensinei aqui no programa essa maionese. Foi tudinho, né? Tudinho. Nossa senhora. Um creme delicioso. Olha aqui, gente, isso. Ai, que delícia. Que delícia mesmo, Ricardo. Vou botar um pouquinho de leite de coco, Márcia. Pode botar à vontade. Não tem problema, não vai atrapalhar minha receita, não, tá? Tá, joia. Você pode colocar, por favor. Vou mexendo aqui devagarzinho para não desandar. Olha, gente, super fácil. E essa receita da maionese, né? Já ensinamos aqui, então você pode pegar no Instagram, né? De uma outra receita lá que tem essa maionese. Márcia, eu quero também mandar um beijinho aqui para a Paola. Fica à vontade. Uma menina de nove anos que ela fala para mim, olha, tia, eu não como, eu não gosto de comer animal. E eu te assisto e eu falo logo para a minha mãe que eu não gosto de comer animal. Oh, a bichinha, meu Deus do céu. E eu quero mandar um beijão para ela, para a mãe dela também que estão nos assistindo. A Paola lá do Novo Aleixo. A Paola lá do Novo Aleixo. Ela te responde pelo WhatsApp, é? Ela me responde pelo Instagram. Oh, meu Deus. Ah, então assim, um beijão para ela. Tá ótimo. Então aqui, Márcia, já está aqui nosso creme, tá? Isso aqui separa. Isso aqui separa, já está pronto. Pega a outra panela, então, que está inclusive fervendo aqui. Pronto. Vou deixar bem aqui no cantinho. Isso, deixa aí no cantinho. E aí é o tempo que a gente vai esquentar. Isso, vamos esquentar aqui novamente, ó, o azeite. E eu tenho uma cebola aqui para você, se você quiser. Azeite, está aqui uma espátula que nós vamos colocar. Extra. Ela veio pensando em tudo hoje. Alho. Deixa eu mexer. Olha lá, Márcia. Atenção, vai fritar, vai fritar, vai fritando, vai fritando. Frita, frita, frita. Põe a cebola. Alho e a cebola. Deixa eu raspar. Assim, tipo, a Vanessa, sabe? Ela está dizendo acelera. Agora, estamos acelerando. Eu vou ter que abanar para poder aumentar esse fogo. É só uma demonstração e a gente vai acelerar aqui. Isso aqui é o quê? É chimichurri? Esse é um temperinho chimichurri. Chimichurri. Isso, que é um tempero desidratado. Pronto. Põe sal, põe sal. Sal a gosto aí, Márcia. Arregaça o sal, isso. E aí, gente, fez isso, nós vamos colocar então nossa linguiça, tá? Vegetal. Joga pra cá. Você pode estar utilizando também um pão picadinho. Com a gordurinha feita. Soja. Você pode estar utilizando um frango, o que você tiver em casa. Ah, mas procure sempre comer produtos de origem vegetal, porque você só tem a ganhar com isso, gente. Qualidade de vida, saúde, disposição. E aí, finalizamos aqui com a nossa cebolinha. Cebolinha. É. Adoro isso. Então, refogou tudo. Só que em casa, como você tem um pouco mais de tempo, você precisa deixar a linguiça dourar. Deixa eu dourar aqui um pouquinho. Tem problema não. Deixa eu dourar aqui um pouquinho. Tem que ter uma espectadora na linha do programa da comunidade, pra não dizer alô, dizer é de sabor natural, lugar de alimentação saudável. A Ed que tá aqui hoje, vamos enquanto isso vai dourando, vai falar o alô. Tira a tarja, minha gente. Tira a tarja pra gente mostrar a comida. Tira a tarja. Pronto. Tá aí, ó. Olha, tá linda. Então, deixa a tarja, gente. Pode deixar a tarja. Não tem problema nenhum, não. Agora, por favor. Vamos lá, então. Tem alguém na linha? Tem. Pode dizer o alô. Alô? Alô? Ed, sabor natural, lugar de alimentação saudável. Isso. Ganhou. Ganhou. Ed, vai mexendo aqui. Pode me deixar. Como é o nome? Pode passar. Como é teu nome? Como é teu nome? Cláudia. Flávia, quem tá em casa contigo, Flávia? Cláudia. Eu falei Cláudia, tu ouviu Flávia? Falei Cláudia. Oi, Cláudia. É Cláudia. Cláudia. É, eu tô falando Cláudia. Oi. Quem tá em casa contigo agora, Cláudia? Tá eu e meus filhos. Teus filhos? Quantos são? Quantos filhos são? Tá, olha. Cláudia, fala com a nossa produção, que eu vou chamar o Emerson, mas é óbvio que eu vou experimentar antes aqui o negócio. Presta atenção. E aí, Márcia, aqui eu coloquei, finalizei, gente, aí de casa, com molho de tomate, viu, Márcia? Isso, vou ter molho de tomate. Finalizei com molho de tomate. Coloca aqui o creme de abóbora e depois coloca, então, a linguiça por cima e fica esse prato que vocês estão vendo aí, que a Márcia já está provando. Emerson Santos, é com você. Oh, meu Deus. De quem? Da Flávia, da Cláudia? Ah, com a ligação do Emerson, vamos pro intervalo, é ótimo, porque eu como mais. Hum! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma